Eu sei, naturalmente, está dentro das coisas que eu tenho que pagar isso no Urirama, porque eu quero que não tenha compromisso na roupa e não tenha acabado assim. Mas aí eu vou avaliar e agora eu vou ter que fazer o que eu vou fazer. Mas sobra que tem a matéria aqui. Agora eu vou estudar e milhas de reportes que eu tenho, tem dois passos. Agora que um parque de molino e viento resulta que isso causa dano, eu vou ter dois coisas que eu vou fazer. Se eu vou trabalhar quanto a renda está afecada, então eu vou te ajudar a renda, eu vou te reubicar, eu vou te cumprir no terreno, então eu vou te dar uma placa para o caso, outro caminho que eu não perviva, não tem a radius de problema, eu vou te atender o problema, eu vou te fazer com ele, eu vou te investigar para mim, para se o malestar tem que ver com a molina, se está assim, eu vou te dar um dever moral para eu procurar para mim. Esse é o primeiro passo. Se eu não posso fazer isso, esse é o problema no Urirama. No Urirama, nós estamos pensando em radius de mil famílias, e lá, mil gente, dificilmente o governo vai comprar no terreno e no caso, e ubicar em outro caminho para sobre a Cuiacaba e Isla, está bastante popular. Na Fader Pete, o que nós temos que fazer é investigar. Eu vou te fazer com ele, ayer estava até o domingo de carnaval, metade do dia eu passei a conversar com a gente na banda, para me olhar com cerca e casa não está, se tem o malestar. E eu me pensava, naturalmente, a gente, a sua casa, a gente tem outro problema, o que eu tenho que fazer é evaluar, investigar se a gente tem que ver que é molina, que tempo é malestar a cunça, porque ela é a cunça para mim que é molina não é bem-caba. Mas essa é a investigação profunda na toda e casa, na cunça e na outra roupa, que é o meu trabalho, na outra grande, até agora eu vou também determinar o mat, das riba midi,